A gente está dando continuidade, nós estamos seguindo através do Evangelho de Marcos e a gente foi desafiado na semana passada, a gente foi desafiado à pergunta de Jesus acerca dos seus discípulos, o que vocês têm em mão? O que vocês têm? Então a gente respondeu a esse tempo diante de um milagre, do segundo milagre. A gente viu que nós somos seres que esquecemos de forma rápida, uma coisa incrível. O Senhor havia multiplicado os pães e os peixes de forma radical e dizia que mais de cinco mil pessoas comeram e beberam. Obrigado, Dona Bispa. E aí logo depois eles estão no barco, eles trazem um pedacinho lá e aí eles começam a meio que discutir. Jesus então percebe, Jesus fala assim, cara, do que vocês estão falando? Vocês não entenderam. E nós somos lembrados como igreja que nós precisamos ser lembrados. Então por mais que, nas palavras do pastor Douglas aqui, parece chato às vezes, mas parece chato mesmo. E a repetição é extremamente pedagógica para seres como nós. É tão interessante, às vezes nós achamos que se Deus fizesse milagre na vida de algumas pessoas, essas pessoas se voltariam para Cristo e viveriam para a glória dEle para sempre. E a história tem nos mostrado que só Jesus Cristo é capaz de nos colocar nesse relacionamento com Ele e nos fazer fiel até o fim. A gente vê o povo de Israel, você imagina, gente, carne caindo do céu. Você pensa, cara, se eu visse carne caindo do céu, mesmo eu sendo vegetariano, alguma coisa incrível tem que ver. E logo depois Deus vai lá e exorta o seu povo e repreende o seu povo com palavras duras através dos profetas. Então a gente começa já olhando nessa perspectiva, de que de forma pedagógica, intencionalmente, nós estamos repetindo algumas coisas até que o dia se torne uma segunda natureza para a gente, uma segunda pele. onde a gente talvez já não vai precisar ficar tentando fazer a coisa mais clara possível, mas que se tornou algo que faz parte da nossa vida. E aí então isso vai fazer com que o nosso relacionamento com o Senhor possa ser algo constante e sólido, algo que não depende das nossas emoções, algo que não depende das nossas circunstâncias, algo que não depende das pessoas e nem da gente, talvez, no sentido de que achar que temos poder para fazer algo nas nossas próprias vidas. Mas nos colocar nesse lugar de dependência do Senhor. Amém? Só um lembrete, nós dividimos o Evangelho de Marcos em três atos. A gente vê no Bible Project, o Tim Mac, ele divide em três atos. Então é importante a gente lembrar agora, porque a gente está nesse caminho. Então, do capítulo 1 ao 8, na parte A, a gente vê o ato 1, que é na Galiléia, onde Jesus então gasta uma maior parte do seu ministério. E a pergunta que é mexida durante esses oito capítulos aí é quem é Jesus? Então a gente vê os fariseus testando Jesus a todo momento, a gente vê todo esse questionamento acerca de quem ele é, do nome que ele carrega, do título que é dado para ele. E aí, então, da parte 8b ao capítulo 10, a gente vê o segundo ato, que é o caminho, a caminho. A gente viu, algumas semanas atrás, até na questão geográfica, de 30 quilômetros de distância, toda essa questão de Tírio e de Sidon, que ele vai para o lugar gentílico, que não era o lugar de costume onde Jesus queria gastar o seu tempo, mas por motivos soberano, através da sua vontade de salvar todos nós e nos incluir dentro do seu propósito eterno. E aí a pergunta é o que significa Jesus ser o Messias? Então a primeira pergunta é quem é Jesus, a segunda é o que significa Jesus ser o Messias, as implicações. Você podia falar que você era Jesus, Agora, se você falar que era o Cristo, o Messias, havia uma conotação diferente, havia uma expectativa e uma esperança diferente. E aí, então, o ato 3, o último ato do capítulo 11 a 16, então, acontece em Jerusalém, e é quando, então, como Jesus se torna rei. E a gente vai ver no ano que vem, se o Senhor nos dê a graça para a terceira temporada do Evangelho de Marcos, tá? Vamos abrir as Sagradas Escrituras em Marcos, capítulo 8, e a gente vai ler dos versículos 22 a 30, e nós vamos orar. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22, diz assim, Legal o barulho das folhas, né? Quem está no celular não tem esse barulho. Pode construir esse barulho, mas não é o mesmo. É fake. Vamos lá? Eles foram para Bethsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhe as mãos, Jesus perguntou, Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para a casa, dizendo, Não entre no povoado. Lembra? Jesus tinha tirado ele do povoado. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para povoados na proximidade de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, Tu és o Cristo. Jesus advertiu que não falassem a ninguém ao seu respeito. Senhor, nós nos achegamos mais uma vez diante de Ti, Senhor. E pedimos, Senhor, através da Sua graça, Senhor, que o Senhor ministre o coração do Seu povo, Senhor. O Senhor ministre os nossos corações, Senhor. Que o Senhor derrame graça sobre nós, Senhor, para que a gente possa entender a Sua palavra, Senhor. E não só entendê-la, mas aplicá-la, Senhor, e vivê-la, Senhor. Para que a gente possa ser tudo aquilo que o Senhor deseja que sejamos, Senhor. Para a glória do Seu próprio nome, Senhor. Amém. Então a gente já começa com essa sessão de uma cura inusitada. Para dizer interessante, o formato. Então Jesus tira aquele homem do povoado, já evitando o alvoroço que sempre acontece por onde ele passava, né? E aí a gente começa a olhar para algumas palavras que nos chamam a atenção. Fala que eles foram para a Bethsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. A gente vê logo de cara como é importante ter pessoas e sermos pessoas na vida de pessoas cegas. seja ela por uma deficiência ou seja cega por uma questão espiritual. A gente vê através do Novo Testamento a importância de pessoas na vida de pessoas. E nós, então, muitas vezes nós temos aí uma forma híbrida de sermos muitas vezes a pessoa que é levada e a pessoa que leva outras pessoas. Então a gente já viu alguns eventos de amigos que levaram alguém para ser curado por Jesus e Jesus, então, faz algo miraculoso. Mas isso me chama a atenção logo de cara. Algumas pessoas. Primeira observação. Que possamos ser essas algumas pessoas. Que possamos ser esse povo que está constantemente pensando em pessoas que estão em sofrimento. Então, lembrando que todos nós aqui dissem, porventura somos salvos e somos crentes no Senhor, um dia vivemos de uma forma talvez cega sem Cristo. E até aqueles que nasceram lá cristão, por natureza nós éramos cegos. Por natureza pecaminosos. Por natureza necessitado de um salvador. E aí a gente vê essa coisa interessante dessa questão da crença de suplicar que Jesus tocasse. A gente já viu outros eventos desse. Não só na questão de Jesus tocar, mas também de pessoas tocarem nele. Então, havia uma crença de verdade, realística, porque através da história e a narrativa do Novo Testamento, a gente tem consciência e consegue olhar para esses eventos que aconteceram de verdade. a gente lembrou algumas semanas atrás da mulher com fluxo de sangue, a gente lembrou daquela mãe desesperada diante da sua filha, endemoniada, a gente lembrou do centurião, a gente lembrou de pessoas que estavam sofrendo, e alguns criam que apenas tocassem, outros criam na questão de apenas o Senhor falar, e o Senhor algumas vezes fez isso, e então essa é uma coisa incrível de saber que seja como for, olhando para os nossos dias, nos dias de hoje, seja a gente querer tocar o Senhor ou o Senhor nos tocar, a gente pode ter consciência de que Ele é poderoso para fazer coisas incríveis e miraculosas nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão no nosso caminho. E esse é um encorajamento para nós de saber que aquele mesmo Senhor é o mesmo que está aqui hoje, é o mesmo que nos carrega nesses dias, sejam eles incríveis e felizes ou sejam eles tristes e difíceis. Amém? E aí então a gente vê essa questão de cuspir nos olhos como eu falei volto a dizer só por questão de referência à futura não é uma prática nossa a gente não faz isso com as pessoas nem no olho em nenhum outro lugar então se porventura alguém fizer isso ele não é daqui tá gente está visitando é da outra igreja amiga nossa tá então não existe uma prática no novo testamento que mostre que seja um modelo a ser seguido tá gente então na Calvary a gente tem o costume de dizer que se a gente vê nos evangelhos a gente a gente pondera se a gente vê nos evangelhos e no livro de atos aí a gente olha com uma atenção maior se a gente vê nos evangelhos no livro de atos e nas cartas paulinas aí é outra coisa então muitas práticas que a gente vê em muitos lugares elas elas correspondem a um evento que não tinha como intenção de ser um modelo a ser vivido de forma praticada então você quer ver um exemplo muito disso e e é uma das coisas que que eu quero pontuar de uma forma como um dos nossos valores é essa questão da coerência e do equilíbrio fala que depois que Jesus fez isso ele impôs as mãos fala lá no versículo 23 tomou o cego pela mão levou pra fora do povoado depois de cuspir nos olhos do homem impô-lhe as mãos Jesus perguntou você está vendo alguma coisa ele levantou os olhos e disse vejo pessoas elas parecem árvores andando sabe o que significa essas árvores andando nada entendeu gente não significa nada alguém vai falar que isso aqui significa não sei o que lá está andando que a árvore quer não significa nada gente o cara era cego e aí então tem a vista embaçada de alguma forma a coisa parecia a árvore podia ser o jumentinho o que você está vendo estou vendo o jumentinho voando e não quer dizer nada o que quer dizer é que algo extraordinário está acontecendo então de uma forma equilibrada tá gente a gente acredita em visões a gente acredita que Deus dá sonho para as pessoas a gente acredita nisso gente a gente não acredita que tenha capacidade de se colocar no lugar de autoridade bíblica então jamais devemos fundamentar nossas vidas em algo desse tipo as escrituras falam que nós devemos julgar que nós devemos ponderar sobre e nós devemos então colocar diante do senhor de acordo com as escrituras então aí depois isso avança né então uma observação que a gente coloca que é de extrema importância é que não há grandes exemplos ou muitos exemplos dessa questão da cura gradual e progressiva tá não há então você vai ver em muitos lugares talvez lugares mais hiper carismáticos ou neocarismáticos ou uma coisa desse tipo assim ah foi o primeiro passo depois vamos lá a cura em três etapas né e vira tipo um ia falar outro nome que eu esqueci mas essas curas malucas aí esse é o ponto vem na primeira sessão aí dá uma curadinha depois não é e o lembrete acerca disso talvez de maior importância como um comentário foi o que eu li umas duas semanas atrás e hoje eu só vou parafrasear é que um estudou um estudioso do novo testamento especialmente dos evangelhos Scott McKnight ele fala que se nós tivéssemos conhecimento da realidade da vida dessas pessoas talvez o bem provável que faria sentido a forma com que Jesus fez essas coisas talvez algumas pessoas por devido a alguma doença eram rejeitadas talvez as pessoas cuspiam quando elas passavam entendeu elas eram rejeitadas de alguma forma e Jesus estava ressignificando essa questão tá então como a gente não tem esse conhecimento e a Bíblia não nos dá esse lugar o que a gente pode pensar é que é estranho é mas vindo do Senhor tá ok não pode vir de mim eu não posso ter práticas estranhas desse tipo tá porque não existe espaço pra isso e por incrível que pareça seja que você esteja seja cristão há muito tempo esteja na igreja por muito tempo ou talvez você tá visitando ou talvez esteja há pouco tempo quando você ouve algumas coisas parece muito bizarro e que jamais aconteceria em algum lugar gente e eu quero dizer pra você que quando a gente fala dessas coisas é que sabe quando existe um anúncio um aviso em algum lugar que parece muito radical isso quer dizer que algo aconteceu antes se tem placa tem história é tipo isso gente então quando a gente fala assim ó tem uns movimentos por aí que tem o pessoal não só rugindo como leão mas fazendo cocóricó como galinha no meio do louvor aí você fala não isso aí jamais não tem gente é verdade esse bilhete e tem outras práticas entendeu por exemplo na Ásia quando você vai pro aeroporto e você chega na Ásia você vai ver um aviso em cima do vaso pra não ficar de pé em cima do vaso aí você fala assim uma mente brasileira fala assim cara como alguém na vida vai ficar de pé em cima do vaso aí você começa a perceber que na maior parte da Ásia o pessoal faz necessidade sentados tem a palavra correta pra isso uma palavra elegante de cócoras cócoras viu meu linguagem rachulo é abaixadinho aí você fala assim ah agora faz sentido não pode então no aeroporto lá os caras preservam não pode você fala assim cara você tem aviso foi avisado alguém já fez isso é a mesma coisa tem uma uma fontezinha lá que tá escrito não tome banho no aeroporto também não é pra tomar banho sempre tem alguém que tipo assim cara essa água aqui talvez é pra lavar o pé mas então falando essas questões da cura gente tem muita coisa horrenda por aí gente muita coisa e mais uma vez eu quero repetir e afirmar nós somos uma igreja que cremos no poder do Espírito Santo o que nós não faria sentido a gente cantar a primeira música ele tem poder pra salvar que ele tem poder pra fazer o que ele quiser gente a gente só não tá afim de comprometer com coisas extra bíblicas com coisas que não condiz com a coisa do Senhor gente entendeu então seja quanto tempo você está aqui ou se você é novo nós cremos no poder do Espírito Santo nós cremos que o Senhor cura ele liberta ele salva ele faz todas essas coisas porque não há nada difícil pra ele gente mas a gente não precisa ser um povo estranho a gente já tem a nossa estranheza normal né tipo assim o pastor de vocês já é estranho normal sem abrir a boca tá e tá ok tá gente o pessoal fala toda vez que eu falo que eu sou pastor os caras imaginam uma igreja que é a do Gógota se você não sabe quem é o Gógota é uma dos metaleiros aí da cidade o mais careca tem um cabelo aqui assim e aí eles cantam ele exaltado na versão heavy metal e a galera fala mano mas como é que na tua igreja a música eu falo cara a gente canta até hino aí os caras não entendem nada mas vocês entenderam né e aí a gente segue adiante essa segunda sessão a confissão de Pedro que na verdade é o tema de hoje a confissão de Pedro e o discípulo lá de Jesus a gente então vê no versículo 27 lá que Jesus e seus discípulos dirigiram-se para o povoado na proximidade de Cesaréia de Filipe no caminho né ele lhes perguntou quem o povo diz que eu sou eles responderam alguns dizem que é João Batista outros Elias e ainda outros uns dos profetas então a gente vê é importante nessa passagem lembrar que Marcos não é um evangelho detalhista então a gente precisa de um outro evangelho para nos dar uma figura mais completa então a primeira observação quando eu penso acerca de Jesus fazendo essa pergunta é que eu não sei você normalmente quando a gente fica muito reativo ou a gente pergunta muito na verdade lá no fundo a gente está sentindo bem inseguro e é importante dizer que Jesus não estava inseguro acerca do pessoal que estava ali ele não estava confuso acerca da sua identidade vocação este amado porque ele não dependia da afirmação de ninguém não teria nenhum comentário negativo dos fariseus que o fizesse ficar no abed tipo assim cara puxa estava mó legal no ministério o cara foi lá e falou isso nossa cara fiquei três dias sem ir para a igreja Jesus não era assim Jesus tinha plena consciência do seu chamado e vocação quando ele teve a oportunidade de verbalizar isso diante dos poderosos das nações ele falou cara eu vim para isso e eu vou até o fim então na verdade alguém disse que essa pergunta é como se fosse uma introdução das que estavam por vir adiante e logo depois então começam as perguntas é João Batista é Elias é um dos profetas interessante que havia uma confusão ali de quem estava perguntando porque João Batista era contemporâneo de Jesus então assim eles confundiram João Batista com Elias era um tempo meio diferente ali então parecia que assim o que eles sabiam era que os profetas eram diferentes isso aí estava claro para eles e é verdade também que ambos João e Elias eram reformadores pessoas radicais que transformaram a sociedade se levantaram contra líderes corruptos deram a sua vida como João Batista porque não baixou a guarda diante de uma coisa errada então a resposta de Pedro aqui ela é muito significativa não só para aquele tempo mas para a gente hoje quem vocês dizem que eu sou Pedro respondeu tu és o Cristo tu és o Cristo ele está dizendo coisas que Jesus afirmou depois que a gente consegue olhar quando todo o novo testamento está completo ele começa a olhar coisas que Jesus falou assim ele está dizendo assim em outras palavras Jesus é o único caminho numa geração seja aquela do primeiro século seja hoje onde nós ouvimos que todos os caminhos levam a Deus que Deus ele é tão amoroso que o negócio é só Deus Deus é amor e ele está dizendo assim não, não ele é o salvador ele é aquele o prometido que viria e a gente lembra as palavras de Jesus falando assim eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida e com essa afirmação não nos deixa lugar e espaço para nenhuma coisa diferente diluída ou relativizada ou atualizada ou mexida seja o que for não há espaço para isso João 3 16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna ele não falou que todos os caminhos levam ao pai não ele está falando assim eu sou a porta que ao céu conduz eu sou o caminho eu sou essa porta e aí então ele começa a revelar a sua missão para o seu povo porque até então andando com Jesus ali dava para flagrar algumas coisas Jesus falou isso aqui aham isso aqui mas agora chega no momento crítico nessa metade aí do caminho as coisas começam a ficar mais claras ou aparentemente não mas ela se torna depois então do versículo 31 e 32 fala que então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei fosse morto e três dias depois ressuscitasse então ele começa a revelar a sua missão eu vim com um propósito eu vim para morrer na cruz e para ressuscitar o terceiro dia e foi predito foi falado até o profeta Isaías lá muito tempo atrás falou que o Messias deveria sofrer mas ele ressuscitaria ele falava abertamente sobre essa realidade mas lembrando que a cabeça do povo até mesmo dos discípulos naquela época estavam esperando o Messias político o Messias queria quebrar toda coisa de errada de que era o julgo sobre o povo então eles imaginavam o Messias poderoso não aquele no jumentinho não aquele servo sofredor não aquele Deus que era compassivo então a gente começa a ver essa realidade e na verdade gente isso aqui é a coisa mais basilar do cristianismo isso aqui difere o cristianismo de outras religiões e seitas se a gente fosse colocar essa passagem de forma inteira no sentido do plano de redenção seria assim foi predito e foi profetizado que o Messias viria ele veio ele morreu ele ressuscitou e ele vai voltar isso torna o cristianismo o que é puro e verdadeiro foi profetizado uma das coisas mais incríveis do cristianismo gente a chance dessas profecias de centenas de anos e muito tempo em lugares diferentes pessoas diferentes eras diferentes cara chegar nessa conclusão e essas coisas acontecerem gente só pode ser uma coisa divina não tem não tem outra explicação qualquer outra pessoa que tentou ser esses profetas queriam dizer o que aconteceria no mundo eles caem diante da realidade do tempo porque você pode dizer ah daqui a tão tempo vai acontecer um furacão gente agora fala essas coisas aqui é outra coisa gente então e isso na verdade se torna a nossa pregação então esse momento que nós temos como igreja para anunciar esse reino vindouro nós não estamos falando de fábulas ou de coisas inventadas tem uma música do Keith Green que fala faz a minha vida dá uma oração para ti ele fala uma parte ele fala assim cara você não é uma fábula ou algo que as pessoas inventaram você é um vivo Deus cara então quando a gente fala a gente pode falar com autoridade os profetas profetizaram Jesus cumpre profecia ele vem para a terra ele anda no nosso meio ele morre numa cruz e ao terceiro dia ele ressuscita e ele voltará e se ele cumpriu as profecias até a ressurreição gente não nos resta dúvida ou questionamento que ele vai cumprir as que estão faltando amém e aí então em Mateus a gente vê que essa declaração ela não é simplesmente uma coisa assim nossa Pedro acertou dessa vez né Pedrão já errou muitas vezes nessa daí ele acertou e assim estava pensando na minha posição eu me lembro algumas tolices que eu faço me lembro de Pedro eu fico pensando quando você acerta você tem que botar um ponto final né acabou beleza vou embora não continua aqui dá ruim no caso aqui ele continuou e aí em Mateus 16 17 18 eu gostaria de ler porque você sabe que eu tenho uma dificuldade de ler concordância ou qualquer outro texto fora do texto mas eu acho que esse texto é de extrema importância para o nosso entendimento e a gente está muito bem no tempo glória a Deus aleluia Mateus 16 17 18 olha que radical essa mesma passagem na perspectiva de Mateus gente fala assim Simão Pedro respondeu tu és o Cristo o filho do Deus vivo respondeu Jesus feliz é você Simão filho de Jonas porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue mas por meu pai que está no céu nossa o pai o pai falou com o Pedrão uma coisa incrível revelou uma revelação para quem gosta de revelação e eu lhe digo que você é Pedro e sobre essa pedra de ficarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-las gente isso aqui é algo basilar uma âncora para nós como igreja quando Jesus então profere as palavras que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor gente isso aqui nos faz passar pelas piores coisas desse mundo e a gente vai lembrar e foi para Pedro que Jesus falou aquilo falou Pedro sobre essa pedra sobre Jesus Cristo eu vou edificar minha igreja e você vai ser usado por ela você vai ser usado você vai ser um grande líder você vai ser um grande apóstolo e a gente vê isso no testamento mas isso envolve sofrimento isso envolve a cruz isso envolve a questão de que não vai ser fácil e aí então a gente vê voltando lá para Marcos capítulo 8 a reação depois da declaração e aí olha lá fala que então do 31 né então fala que ele começou a ensinar aí ele seguiu adiante versículo 32 fala que ele falou claramente a esse respeito olha Pedro então Pedro chamando o Senhor a parte falou assim Jesus vamos ali no cantinho ali vamos conversar um negócio sério com o Senhor começou a repreendê-lo eu acho que é uma coisa importante para a gente estudiosos da Bíblia gente que a Bíblia ela coloca alguns termos que talvez se perderam no meio do caminho que não fazem parte do nosso vocabulário normal que é essa questão do exortar do repreender né então repreender para quem de outras palavras repreender é uma palavra muito forte muito dura e muito radical exortar é tipo assim ela é tecida por animar ela é tecida por inspirar agora repreender quando o pastor fala assim vou repreender fulano é porque a coisa está feia tá gente então quando o pastor fala assim vou exortar fulano ali talvez o irmão a irmã tá sofrendo tá precisando encorajamento então aqui fala que pedrão chama de cano Jesus para repreendê-lo que negócio é esse de sofrer Jesus aqui a gente tem espada facão aqui a gente resolve esse negócio cara orelha voando aqui não tem esse negócio a gente resolve 013 aí o versículo 33 Jesus porém cara imagina Jesus aqui tipo assim aqueles memes né Jesus tipo assim com o dinossauro né quem não sabe vou dar tem alguém que não sabe o meme do dinossauro o sticker do dinossauro não ah vou mandar os avisos depois é Jesus com o dinossauro assim não era tão bom quando era só a gente aí se entendei Jesus porém voltou seus olhos para os seus discípulos imagina olhar pra todo mundo assim não poxa Pedro aí é olha pra todos os discípulos e fixa o olho em Pedro e agora com toda seriedade repreendeu Pedro dizendo pra trás de mim Satanás gente de forma bem direta você não precisa ficar endemoniado pra você ser usado por Satanás eu também tá gente nossa tá então Pedro não estava endemoniado tá gente nós não cremos que cristão genuíno salvo lavado e remido seja capaz de ser possuído por demônio mas tem os irmãos que tem a capacidade de ser usado violentamente por Satanás tá gente então assim por que né uma pergunta que a gente pode fazer diante dessa leitura na observação e quando a gente precisa interpretar o texto e aplicá-lo né é o que fez com que Jesus repreendesse Pedro de forma tão radical e não só repreender ele mas falar pra trás de mim Satanás diante dessa coisa que foi falado a resposta pra isso é muito simples no próprio texto tá gente a resposta é que se Jesus não tivesse cumprido aquilo que ele falou que ele precisava acontecer que era vir morrer e ressuscitar nós não estaríamos hoje aqui o cristianismo não existiria e ou se existisse seria uma coisa falsa e uma farsa não haveria salvação disponível sem a cruz e seria por todas outras coisas estranhas então por isso que a gente vê uma influência satânica Satanás não queria que Jesus fosse pra cruz que cumprisse o propósito de Deus de redimir todo povo língua tribo e nação de toda criação que pudesse conhecer a salvação no seu nome então por isso que então o Senhor o repreende falando pra trás de mim Satanás esse pensamento é de Satanás esse pensamento de não ter cruz não é do pai não é do Senhor então gente uma forma muito simples pra gente entender isso é que tá bom já falei a gente não precisa estar demoniado pra ser usado por Satanás basta a gente contradizer a autoridade bíblica coisas que tá muito clara que o Senhor já falou entendeu gente então a gente tá vendo isso o púlpito de um monte de lugar gente tá cheio e tecido de coisas de influência de Satanás então por exemplo quando a gente vê alguns lugares as pessoas falam assim todo mundo vai pro céu porque o Senhor é muito bom aí você fala assim nossa realmente o Senhor é muito bom como é que divide esse negócio o que as escrituras falam acerca disso tem como ir pro céu sem Jesus não se não tem como ir pro céu sem Jesus isso aqui é uma coisa de Deus ou não é de Deus não é de Deus é um pensamento que não é do Senhor é contraditório as sagradas escrituras porque o próprio Senhor falou e tantas outras coisas o nome disso é universalismo pra quem não sabe é um termo teológico e tem tantas outras coisas como se o Senhor não soubesse o que as coisas acontecem como se o Senhor não fosse soberano e conseguisse olhar além dos dos tempos e tantas outras coisas então isso se torna uma influência satânica eu sei que a gente é muito místico com o brasileiro e a gente quando fala desses termos dá até meio que um medo tipo assim sei lá agora será que eu vou estar com a influência não gente não é isso se a gente viver de acordo com as escrituras se a gente buscar o Senhor se a gente buscar ter uma vida santa uma vida que agrada o Senhor a gente não precisa temer isso a gente precisa ser influenciado pelo Senhor pelas escrituras e sabe de uma coisa uma das coisas incríveis acerca do cristianismo é que se você aplicar eu e você aplicarmos as verdades bíblicas do fruto do espírito do sermão do monte esse mundo seria diferente e é inegável não dá para questionar a realidade como seria porque é na contramão de todo o sistema que a gente vive hoje então isso isso nos mostra uma realidade que não tem como a gente aceitar de forma branda nós devemos se impor diante das escrituras a gente não precisa ser chato e nem grosso tá Jesus nos chamou para ser sal sal da terra mas assim não sal grosso só sal tá gente então a gente a gente começa a olhar para isso e faz sentido quando Pedro então é repreendido e aí então a gente vê no versículo 34 em luz da sua missão Jesus alerta os seus seguidores olha o que ele fala então chamou a multidão e os discípulos e disse se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me nós gastamos meses falando sobre isso aqui isso aqui é o discipulado de Jesus gente o discipulado é nós nos tornarmos cada vez mais parecido com Cristo e sermos instrumentos na vida uns dos outros para nos tornarmos parecido com o nosso mestre então aqui ele usa a palavra acompanhar outras versões seguir nós lembramos que a palavra discípulo talmidim no original é aquelas pessoas que querem seguir o seu mestre se tornar como ele fazer coisas como ele e estar com ele então a aplicação aqui é que é necessário que eu e você trilhemos o mesmo caminho de sofrimento e vindicação do nosso mestre não tem outro caminho tem vários outros caminhos mas não o do senhor e o sofrimento está ligado ao nosso sobrenome como crentes no senhor não tem como evitar gente não tem essa é uma realidade e aí então a gente pode nos perguntar então por que nós devemos tomar então a nossa cruz e seguir nós devemos seguir Jesus dessa forma gente porque é só assim que a gente encontra a vida é só assim gente e pode só estranho ou paradoxal mas eu e você nós nunca viveremos de verdade até que a gente possa caminhar e trilhar esse caminho de morte com o senhor e essa ideia é uma coisa que é óbvia pra gente não há ressurreição sem morte gente tanto pro senhor e tanto quanto pra nós e quando nós então trilhamos esse caminho nós morremos pra nossa vontade nós morremos pros nossos desejos isso é uma coisa boa por mais que dói mas nós estamos nos tornando parecido com o nosso senhor e olha que interessante evitar esse caminho gente esse caminho de morte eu já falei que o 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 que seria interessante ter igrejas que o slogan da igreja fala assim venha vamos morrer juntos porque essa é a realidade nós precisamos morrer pra nós mesmos se nós quisermos viver né e aí a gente consegue entender que se a gente evitar esse caminho de morte com Jesus é como se a gente ganhasse o mundo inteiro e a gente perdesse tudo esse é o caminho Jesus ele é um exemplo pra nós de todas as áreas da vida mas ele teve inúmeras oportunidades de ganhar o mundo mas ele escolhe um caminho de obediência e esse caminho de obediência leva ele a cumprir todo o propósito qual ele foi chamado pra viver e assim conosco gente o comentário do Iago Martins eu vou explicar isso aqui tá gente ele fala assim gente ser crente custa caro e ninguém deveria entrar nessa enganado e eu gostaria de ler e depois eu vou ler rapidinho tá gente eu vou mandar esse texto aqui no aviso que eu acho que é muito importante pra nós ele fala assim existe uma sabedoria maravilhosa da parte de Jesus sobre a importância de preparar-se especificamente sobre preparar-se para as coisas do reino para uma vida discipulado essa é uma verdade a respeito de entrar na fé mas também é uma verdade sobre as escolhas que fazemos no dia a dia relacionada a fé suponha que você é chamado para trabalhar numa empresa e nesse trabalho existem questões éticas complicadas você deve se perguntar se conseguirá ser fiel a Deus nesse emprego no cenário político por sua vez é comum falar que todo político se coompe então o custo ético precisa ser calculado com humildade em contabilidade onde é cultural gerar e dar um jeitinho para sonegar o máximo possível o cristão precisa avaliar se dar conta da honestidade o que acontece é que sendo cristão você deve sempre calcular o custo da sua fé e o custo para você continuar crente o custo para viver uma vida que glorifica o nome do Senhor em tudo que você faz gente esse texto sobre o discipulado foi extraído do livro sobre relacionamento cristão fogo no parquinho do Iago Martins e aí a gente pode se perguntar e falar assim o que isso tem a ver com essa realidade eu quero dizer para nós que isso tem a ver com tudo isso tem a ver com tudo porque se o discipulado é nós parecemos com Jesus e buscarmos ser como Jesus não tem como desvencilhar da realidade do nosso dia a dia do trabalho do estudo das nossas relações do aspecto sexual dos relacionamentos cristãos ou não cristãos os nossos desejos carnais alguns talvez homoafetivos seja como for coisa que nós temos talvez lidar o resto das nossas vidas mesmo crendo que o Senhor é poderoso para nos livrar de tudo tem coisas que só vão tomar forma quando nós entendemos isso aqui gente então ao mesmo tempo que isso aqui foi escrito para um livro de relacionamento cristão isso aqui tem tudo a ver com tudo que nós fazemos foi citado aqui do trabalho da questão da honestidade mas sabe a coisa incrível é que se a gente morrer com ele com ele nós também viveremos a coisa é que se nós estamos nele o morrer para nós é lucro o viver é Cristo mas nós podemos falar isso se nós estivermos em Cristo porque se não o morrer não é lucro o morrer é perda o morrer é perdição versículo 31 e 32 não deixa eu ver onde nós estamos 35 é isso pois quem quiser salvar a sua vida a perderá mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma o que o homem poderia dar em troca da sua alma se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora o filho do homem se envergonhar dele quando vier na glória do seu pai com os anjos gente o caminho de obediência ao senhor nos leva a esse lugar de desfrutarmos da vida nós vamos ver daqui uma semana que a métrica do reino de Deus ela é o contrário se você quer ser grande você tem que ser o menor se você quer ser algo você tem que ser o servo de todos e a gente lembra em Marcos 10 45 que o filho do homem não veio para ser servido mas veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos o sofrimento e a morte de Jesus eles eram obrigatórios por dois grandes fatos e eu quero terminar diante disso o pecado do homem e o amor de Deus embora sua morte tenha sido um exemplo supremo do pecado do homem contra Deus e precisava ser punido também foi a expressão suprema do amor de Deus pelo homem então isso acontece de forma incrível então Jesus de forma substitutiva morre a nossa morte para que a gente possa viver a sua vida tem um hino muito antigo que minha mãe costumava cantar que dizia assim eu sou a porta que ao céu conduz disse Jesus disse Jesus porta que leva a senda de luz é só Jesus só Jesus por essa porta devemos entrar e caminhar e caminhar salvar-se-á quem por ela passar nela também confiar não mais duvides não deves tardar para entrar para entrar breve virar essa porta julgar quem não a quis escutar eu sou a porta Jesus fala assim entra por mim entra por mim sou também a vida que não tem fim aos que entrarem por mim eu sou a porta de eterno esplendor porta de amor porta de amor entre os salvos cantando louvor por essa porta de amor vamos colocar de pé e vamos orar eu sou a porta eu sou a porta